O Elos do Bem de hoje mostra a união de esforços que originou a Casa de Passagem João Pultes. Um projeto que auxilia pessoas em condições de rua e pacientes que fazem tratamento de câncer no Hospital Regional do Oeste. Localizada no oeste de Santa Catarina, a cidade de Chapecó conta com uma estrutura para acolhimento de pessoas em condições de rua e de pacientes que realizam tratamento de câncer no Hospital Regional do Oeste. O local conhecido como Casa de Passagem João Pultes, antigo albergue, precisa ser ampliado para melhorar o atendimento de seus usuários. Para ajudar esta brilhante ação, nós da GEM TV relatamos esta história. A Casa de Passagem é tipificada, existe na legislação como Casa de Passagem no Acolhimento a Adultos e Grupos Familiares. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, seguindo toda a política nacional de assistência social, prevê esse espaço como espaço de acolhimento, pouso, refeições, café, almoço e janta também a gente serve. E o que diferencia dos outros serviços, como por exemplo já foi no caso de um albergue, é que a gente tem o atendimento técnico. O atendimento técnico prevê assistente social, psicóloga e no nosso caso, como acolhemos também os pacientes, contamos com o plus da enfermeira. Então elas fazem todo o acolhimento, um cadastro, os planos individuais de atendimento, de acordo com o possível. E dentro disso vão percebendo na integralidade do usuário que acessa o serviço, quais as suas demandas. Seja na área da saúde, seja na área da assistência, seja encaminhamento para o mercado do trabalho, seja encaminhamento para a documentação. Então, visualizando o indivíduo na integralidade, não só uma parte, contato familiar, como os vínculos ou estão fragilizados ou já rompidos. Então se tenta também esse contato com familiares ou algum desses vínculos que possam ser retomados. Nós atendemos população em situação de rua. Grupos familiares, quando o pai ou a mãe, por alguma das situações, ou desemprego, ou não tem mais casa, se encontra em situação de rua, então a gente acolhe também crianças ou idosos só nessa situação. Senão o público é de 18 a 59 anos. Masculino e feminino, que são, o pouso, por exemplo, são espaços separados, como prevê a legislação. No projeto de evangelização de missão da Diocese de Chapecó, nós temos o que chamamos o braço social da ação pastoral diocesana da Diocese. Normalmente nas Dioceses, esta entidade é conhecida como Caritas. No caso da nossa Diocese, é a ASDI, que é a Ação Social Diocesana. Esta instituição foi fundada em 1959, tendo presente o trabalho de acolhida de povo de rua, de assistência aos mais necessitados, especialmente no contexto da cidade de Chapecó, mesmo se ela tem um nível, uma ação diocesana. Depois, em 1996, esse trabalho foi feito uma parceria com o Poder Público Municipal, e aí ela se tornou a nossa instituição João Piltz, a casa conhecida como albergue, aqui na cidade de Chapecó, que continuou também de forma melhor, mais qualificada, dizemos, esse trabalho também de acolhida, de acompanhamento e de assistência. Recentemente, esse trabalho foi feito em 2003, vou conferir aqui a data, aliás, em 2013, 2013, aí esse serviço da ação social diocesana entrou na linha, então, do que é chamado hoje, a promoção da proteção social de assistência, que além do trabalho, então, de acolhida, do alimento, das refeições que é dada a essas pessoas que vêm na casa, e então tem também a dimensão do acompanhamento, do encaminhamento para a procura de um trabalho, para ir ao encontro, buscar a família, de quem está hospedado na casa, e também isso acompanhado do acolhimento dos nossos doentes em situação, dizemos, de tratamento de quimioterapia, radioquimioterapia, e também de hemodiáticos. A casa de passagem é uma casa de acolhida, então, todos os dias, as pessoas são acolhidas, mas, como nós temos dois públicos, as pessoas de tratamento, que vêm fazer tratamento, eles vêm na segunda-feira, e ficam a semana toda, e na sexta de tarde eles vão embora. Enquanto isso, durante a semana, eles vão até no hospital, fazem a quimioterapia, a gente vem aqui, a gente envolve eles um pouco na brincadeira, eu venho uma vez por semana, e a gente reza juntos, conversa, e nessa conversa tem muitas pessoas colocando para fora todas as suas dores, mas também as suas lembranças boas, são os momentos muito importantes que nós temos na capela. Então, muitas vezes a gente conversa e demora até para começar a rezar, porque a conversa, o falar deles, para eles é algo importante, e para mim também, porque isso alimenta o querer vir aqui, que toda vez que eu vejo o quanto eles precisam de alguém a escutar eles, dizer para eles que esse momento também é especial, que eles não deixem de lutar, que essa é mais uma luta na vida, que tantas vezes a gente luta na vida por outras coisas, mas desta vez, enquanto eles estão fazendo tratamento, eles lutam por algo mais importante, que é a vida, que eles não desistem de lutar, e que eles não pensem que isto é algo assim que não possa ser resolvido, que hoje já tem muito medicamento, mas também que eles mantêm essa fé em Deus. Eu sinto que muitas pessoas, quando elas vêm para cá, elas se aproximam mais de Deus, elas começam a valorizar mais a oração, elas entendem que durante a vida, muitas vezes, os afazeres do dia a dia, faz com que a gente não tire um tempinho para a oração, e aqui eles tiram o seu tempinho, eles vêm para a capela, e muitas vezes, quando chega no final do tratamento, eles partilham a mudança de vida deles, tanto emocional quanto espiritual, que durante o dia a dia de muitos, é fazer isso da gente tomar conta, às vezes a gente passa a vida sem sentir ela, e aqui eles têm esse privilégio, eles sentem a vida, eles têm tempo, e eles têm acolhida, eles têm o sentimento, começa a se voltar para aquilo que realmente é importante, o viver, mas viver crendo, tendo fé em Deus, sabendo que aqui nós somos uma passagem, e que um dia essa passagem tem uma meta final, que é a vida eterna. Então, eu sou enfermeira aqui da casa, há quase seis anos, eu cheguei aqui através do meu TCC da faculdade, então eu cheguei ainda na graduação, nós ia fazer em outro espaço, a gente não conseguiu, e a gente chegou aqui na casa. Logo depois do final do estágio, a coordenadora, ela já me fez uma proposta de trabalho, e a partir dessa proposta, eu já fiquei atuando aqui mesmo. Então, aqui na casa, a gente atende os pacientes, que fazem tratamento de rádio e quimioterapia no hospital regional, e também toda a população em situação de rua, que tem aqui em Chapecó, que chegam até o nosso município. O meu trabalho aqui, então, é de acompanhamento desses pacientes, a gente faz orientações e cuidados durante esse período, de orientação mesmo, assim, do tratamento e da doença em si. E já dessa população de rua, a gente faz toda uma orientação em relação à higiene pessoal, a cuidados, faz atividade educativa com eles, então, mais ou menos esse que é o trabalho. Então, em média, a gente tem que sempre 20 a 26 pacientes, isso com acompanhantes juntos. Então, esses pacientes, eles ficam aqui em torno de uns 30, de 30 a 60 dias para o tratamento. E a população de rua é, em média, 50 pessoas. Então, eles chegam desde o acolhimento até os encaminhamentos deles, a gente que acompanha. Então, eu, na minha área, a gente faz os encaminhamentos para a unidade de saúde, para casos de emergência, enfim, dependendo da necessidade de cada um. E para as necessidades de cada um. Então, eles chegam com, muitas vezes, com lesões, a gente faz curativo, esses cuidados de enfermagem. Nós estamos há, desde 15 anos, nós estamos com a loja na frente da casa. E logo quando a gente veio com a loja se instalar aqui, eu senti, assim, uma vontade de vir, de atravessar a rua, de ver o que que estavam precisando aqui. Mas eu temei um bom tempo e não vinha, né? Até que um dia, eu entrei na empresa e eu não conseguia fazer nada. Parecia, assim, que o que eu pegava me deslizava das mãos. E aí, eu olhei para o outro lado da rua e atravessei a rua. Foi o primeiro contato e nunca mais eu deixei de vir, né? E aí, eu vinha vindo, comecei a conversar com os doentes. Aí, depois, eu fui pedir para a coordenação um espaço para a gente ir conversando com os clientes, com os pacientes. E eu fui fazendo esse trabalho, assim, comecei bem devagarinho, como quem não quer nada. Fui vindo e percebendo. Daí, tinha uma missa por semana, vinha nas missas. E caminhando, assim, entrando, saindo, conversando, mas, assim, sem pretensão nenhuma. Quando precisavam de alguma coisa, eu estava disposta, colaborava. E, assim, se passaram 15 anos, né? Mas, assim, desde 2013, eu comecei, assim, a caminhar de uma maneira mais intensa. Já desde 2004, 2005, já comecei, assim, também fazer um trabalho semanal. Nunca, assim, dificilmente falta uma semana que eu deixo de vir conversar com os pacientes, com o pessoal doente. E esse trabalho, assim, foi me motivando a estar cada vez mais presente. Então, à medida que eu vinha, cada vez que eu vinha, assim, conversar com eles, rezar com eles, escutar eles, animar eles, parecia, assim, que era uma renovação de vida para mim. Toda vez que eu saía daqui, eu já estava motivada para vir na semana que vem de novo. E, assim, foi indo a caminhada, fui me envolvendo. E aí, quando tinha as promoções, quando tinha rifas, eu ajudava a vender, eu ajudava a buscar aquilo que eu precisava. e até que, em 2013, me chamaram para participar da diretoria. Aí, eles quiseram que eu assumisse uma função e eu não queria assumir. E aí, eu fui colocar meu nome, permiti colocar meu nome, como tesoureira, vice-tesoureira. E disse, olha, pode ser vice, porque vice não faz nada. Perfeito. Aí, para minha surpresa, não demorou acho que três meses, a tesoureira foi viajar e eu assumi a tesouraria. E aí, a gente assumiu até ano passado. Ano passado, então, convidaram novamente para continuar. Eu disse que eu não queria ficar na tesouraria. E daí, me ofereceram a vice-presidência. Daí, fiquei, estou na vice-presidência, mas, na realidade, eu faço toda a parte do financeiro aqui da casa. Então, tudo que envolve o financeiro, pagamentos, arrecadação, essa parte eu faço toda ela. E faço também toda a parte do zelo na capela, né? Então, eu continuo ouvindo, junto com os doentes, de noite, para escutar eles, para animar, explicar para eles o quanto é importante esse momento da vida deles. Que, às vezes, a pessoa pensa assim, que a doença é o fim do mundo, né? E fazer eles perceberem que a doença, ela é uma dádiva de Deus. Porque o sofrimento, quando ele é na fé, ele é estar junto com Jesus na cruz. Então, eles estão nesse momento, um momento especial. E que a luta deles, essa luta é igual a uma luta que a gente tem no dia a dia das nossas vidas. Só que envolve a saúde, né? Então, que eles não deixem de lutar. Mas nunca percam a fé e o ânimo. E nunca percam a vontade, assim, de viver. Que eles sempre levantem, cada dia, agradecendo todos os dias da vida deles. e ainda não deixem de lutar. Música A ASDE, que é a Ação Social de Ocesana, a mantenedora desse espaço todo, mantém um convênio com o Poder Público Municipal. A ASDE, por si só, mantém o acolhimento aos pacientes que fazem tratamento de câncer. Então, isso é um ato de filantropia. Já a população em situação de rua é um serviço público, então precisa ter esse status. Nós recebemos um convênio público, que hoje é 120 mil anual, dividido em parcelas mensais, que não dá conta de algumas folhas de pagamento, energia elétrica e água, basicamente. Todo o demais, toda a alimentação, material de limpeza, material de higiene que a gente fornece para os usuários, tudo isso é fruto de doação. O convênio que vem é insuficiente, então não abarca todas as despesas que a gente teria só com a população em situação de rua. É muito variável, dependendo das épocas do ano e da população que vem e transita, ou dependendo se algum evento, por exemplo, climático ou de ordem política acontece, varia também o número de atendimentos aqui na Casa de Passagem. Nesses meses nós estamos com uma média de 180 refeições dia, contando população em situação de rua e pacientes, de 180 a 200, café, almoço e janta. Então dá uma média de 60 e poucas refeições por café, almoço e jantar. Esse povo é acolhido todos os dias, de manhã, de meio-dia, de noite, eles entram, eles saem, eles ficam, eles aqui recebem as alimentações, eles podem dormir se eles querem. E hoje ainda a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir chegar neles no sentido de eles se sentirem amados. Eles vêm só, parece assim, preencher essa necessidade de comida e de pouso, que nada mais é também do que amar, acolher. Mas eles ainda precisam mais. E nesse sentido nós temos muito ainda a crescer nessa casa. Nós precisamos nos aproximar mais deles. Eles precisam também passar aqui e chegar no final, dizer assim, Olha, minha vida mudou porque eu estive aqui. Não só encheu a minha barriga, mas mudou. E para isso nós também precisamos de pessoas. Eu gostaria muito de fazer esse trabalho, mas eu não consigo fazer também isso. Mas quando eu posso, eu faço. Mas nós precisamos, e graças a Deus já está assim, Deus coloca no coração da gente essa necessidade de se aproximar mais e fazer com que eles se sintam mais amados. Até porque a maioria que vem aqui, eles na vida, eles justamente estão aí porque faltou amor. Faltou alguém dar carinho, amor, afeto, direção, limites, né? Então a maioria está em função dessa dificuldade. E aqui nós gostaríamos de ampliar esse serviço e contar com mais pessoas de diversas áreas. Hoje nós temos uma equipe que vem fazer dinâmicas, brincadeiras, junto com os doentes. E eles têm uma vontade muito grande de fazer com o pessoal de rua. Mas o pessoal de rua também é tímido e nós também ainda precisamos crescer nesse sentido. E muitos testemunhos eu tenho escutado nesse sentido. Pessoas que vêm me dizer, eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque tiveram a oportunidade e também abriram o coração para viver um momento diferenciado, um momento da vida em Deus, da vida no seu sentido pleno. Para todos se reúnem ali nessa casa, se não tivesse ali um lugar para hospitar, onde eles queriam ir, podem ir no hotel. Lá eles pagam muito, caro. E ali não precisa pagar. Se um quer contribuir uma coisa, pode ajudar, né? E como eles querem ampliar agora, conseguiram reformar essa casa ali. É muito bom que eles estão fazendo aquela rifa agora. Cada um ajuda, né? E como pode, né? Então eu acho muito, muito bom. Deu uma colaboraçãozinha, não é muito, mas a gente pode, né? Sempre ajudar, porque os outros construíram para nós. E nós podemos ajudar a construir para outras pessoas, né? Sempre conversemos. Eu tenho o nosso amigo Jacó, aí jogamos um barralho. Sempre tem, às vezes vem umas mulheres ali, como é que é disso? Dar alguma instrução, fazer uns cantos, uns brinquedos. Mas estamos muito bem recebidos aqui. Não pensava que o Chapecó tinha tanta gente boa assim. Eu cheguei aqui nesse espaço, na casa aqui, informado pelo padre Dionísio Kerbes, que é o paroco de Itapiranga. E depois os motoristas das carros de transporte de Itapiranga, da saúde, informaram que aqui era o melhor lugar que tinha em Chapecó para se ficar. Aí viemos aqui, e fomos bem recebidos pela Cláudio e pela Liege. E nos deram o lugar e ficamos surpresos de ver a beleza que é aqui dentro, o tratamento, a limpeza, o cuidado com esse pessoal e o jeito que nós somos tratados aqui. Aqui nós formamos uma família. Todos nós juntos somos uma família. E o que mais nos chamou a atenção também é muita gente que vem de fora para colaborar com o pessoal que está aqui. Então isso é bonito. O que a gente sente hoje é que está faltando um pouquinho de espaço, porque embora elas tenham um coração de ouro, todos que trabalham aqui, à noite, durante o dia, têm um coração de ouro e querem pegar mais gente. mas o espaço é pequeno. Então a gente vê que precisamos todos nós se unir para colaborar, para ter um espaço maior, para acolher mais gente. Porque aqui é bom. Além de ser bom, é uma família. e três vezes por semana se tem missa aqui, se tem a capela e temos os ministros que vêm aqui, principalmente a dona Marlene que não tem hora, está sempre aqui ao nosso lado. Além de ser, eu sempre digo essas meninas, porque a gente já passou, já temos aí setenta e lá vai pedradas de anos, né? Então a gente sabe que a vida não é fácil. E quando a doença atropela, a gente procura, e aqui tem o ombro amigo, enfermeira, assistente social, tem tudo o que você precisa, você tem aqui. Cozinheiras excelentes, comida boa. Olha, eu faço agora quatro semanas e pouco que eu estou aqui. Aliás, um mês e pouco que tem os domingos e feriado e tudo mais que houve, mas já dá um mês e pouco. Eu engordei quatro quilos, até o médico está dizendo assim, como que se explica isso? A comida, não tem outra coisa. E a gente tem bons amigos aqui, de vez em quando eles jogam a canastrinha. Outra coisa importante é que tem um pessoal nas quartas-feiras que vem fazer uma interação com a gente, os serviços manuais, umas coisinhas assim para interagir com o pessoal da casa. Olha, para nós é importante, porque todos nós sabemos das precárias condições das nossas estradas. E viajar, doente como a gente está, fazendo um tratamento, e as más condições das estradas, a gente sofre muito. São 170 quilômetros, mas são 170 quilômetros de sofrimento, porque a gente vai dentro do carro, tudo bem, mas a trepidação é muito grande. Se as estradas fossem melhores, talvez teria, mas assim mesmo é ruim por causa do deslocamento e os horários que não combinam. A gente tem que se adaptar aos horários do hospital que a gente se trata. Além de julgar canastra, além de tudo, a gente sempre conta umas histórias, às vezes a gente conta umas piadas, mas são meio apimentadas que não dá para a gente largar por aí. Mas vou só contar uma. Quando eu fui me consultar com o cardiologista aqui, aí ele chegou, o doutor Volney, ele disse, você não tem 72 anos. Eu disse, pois é, doutor. Meu pai, meu finado pai de saudosa memória, pensou no futuro e me registrou 10 anos antes de eu nascer para eu conseguir me aposentar antes. Eu já tive faz uns nem bem 30 dias que eu estava com o pai e daí agora eu retornei de novo. Há 14 anos atrás eu já estive aqui com a minha cunhada. A gente foi muito bem recebido. Não tinha todos os privilégios que agora tem, né? Mas foi muito bom. E agora eu estou de novo. Não faz nem... Ficamos aqui quase 30 dias. Também foi muito bom, né? É uma casa muito acolhedora. A enfermeira nos trata muito bem. A Glau, a Ariadne, a cozinheira, todo mundo, sabe? Então aqui a gente tem um momento de oração, o terço. A dona Marlene vem aqui e dá entusiasmo para nós, para os pacientes, né? Então é uma rotina complicada porque eu tenho... A gente é só em dois irmãos, né? E daí eu tenho uma menininha de dois anos e oito meses e tenho um de 16, né? Mas nada para Deus é impossível, né? Então a gente tem que fazer a parte nossa, né? Cuidar bem do pai, né? E agora ele não caminha mais até ele estar lá na cama, né? Mas é um lugar que a gente é privilegiado de ter um lugar assim, acolhedor, né? Que a gente não precisa ter gastos, né? É muito bom aqui. Está muito, né? Porque é longe da... 120 quilômetros daqui em São Miguel do Oeste, né? E daí o pai agora, como ele está de cadeira de roda, né? É complicado, né? Então se a gente não tivesse essa casa de... que cuidasse, né? Que desse esse privilégio da gente estar, né? Não seria tão... Complicaria mais a saúde das pessoas porque eles já estão, né? Fragilizados, né? Mas aqui é um lugar muito bom. Deveria todas as pessoas virem conhecer, né? E contribuir também, né? Porque a gente aqui não é cobrado nada. É tudo gratuitamente, né? Então a gente ajuda como a gente acompanhante a gente contribuir com o que a gente pode. Ajudar na cozinha, né? Delívio espontânea vontade, né? Muito importante, porque daí é um conversa. Vão lá ver, a enfermeira vai todo dia nos quartos visitar, se precisa de alguma coisa, auxiliar a gente. Conhece pessoas novas também. Todo mundo conversa, né? Compartilha. Que nem a outra vez ele podia vir rezar aqui, né? Daí agora ele não vem, né? Mas é muito bom. Cada gente vê que não é só o sofrimento da gente, né? É o sofrimento dos outros também, né? Nos ajuda a ter força. E aí E aí E aí Música Bom, esse trabalho, na verdade, se chama redescobrir, né? E a gente objetiva, na verdade, trazer esse redescobrir, né? Em função da condição que as pessoas aqui se encontram e nós também estamos no redescobrir. Então o projeto surge, né? É feito eu e uma amiga, né? E nós objetivávamos fazer algo diferente. Como eu sou professora, claro que eu trouxe toda a minha experiência, mas esse trabalho está desvinculado a qualquer questão profissional. É um trabalho de voluntária, como voluntária, eu estou aqui mesmo, né? E ele busca redescobrir. Como sou professora, eu trago também a minha experiência. Então aqui a gente trabalha como pano de fundo toda a ludicidade, né? E trazemos todas as diferentes linguagens. Então a gente utiliza aqui a música, né? Cantamos com ele, a expressão corporal, né? Nós trabalhamos também a dança, trabalhamos a arte. Então a gente traz, como hoje vocês viram, a gente fez algo para eles levarem para os familiares, presentear eles em casa, porque eles ficam aqui, alguns ficam seis meses, outros vão embora no final de semana, outros não, né? Então os que vão embora no final de semana para levar para casa alguma coisa para presentear, né? As pessoas que amam, as pessoas que estão aqui também ajudando. Então outras vezes a gente trabalhou com tinta, já com tinta guache, com lápis de cera, com lápis de couro. Então trabalhamos também com a linguagem artística, trabalhamos também com a música, muito cantamos. Mas o nosso pano de fundo também muito é os jogos, né? Todo dia, assim, após a gente fazer, então, cantar um pouquinho, fizemos alongamentos também, trabalhamos a arte. Nós temos sempre com pano de fundo o jogar. Então é o momento onde eles jogam, a gente traz aqui quebra-cabeça, jogo de memória, dama, jogos que eles se lembram da infância, jogos também atuais. E todo dia nós temos esse momento, então, de jogo, vibramos, cantamos, né? Trazemos, procuramos sempre trazer alegria para eles, que eles tenham esse momento, né? De distração, realmente, de lazer, né? A gente conversa, vai se aproximando deles também. Olha, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu diria, assim, que de todos os trabalhos que eu tenho feito, esse é o trabalho mais desafiante, né? Então a gente tem conseguido atingir mais aqui, né? As pessoas que da casa de recuperação. E os de rua, nós estamos devagarinho se aproximando para chegar até eles, né? Então alguns participam, né? Outros não. A gente, às vezes, tem um número de um ou dois participando, às vezes mais. Mas a nossa grande meta, o nosso grande objetivo é, de fato, se aproximar mais e mais deles, né? Então a gente já tem aqui, como a gente é voluntária aqui na casa, né? A gente vai aos pouquinhos dizendo que pode ser feito um pouquinho diferente. Hoje, por exemplo, já reivindiquei uma mesa para a gente colocar aqui nesse espaço, para que eles também possam, né? Vindo trabalhar. Então a gente, essa é a nossa grande meta. É um trabalho desafiante, porque a gente também precisa conhecer um pouco da realidade deles, né? Mas a gente tem tentado se aproximar, sim, né? Cada vez mais e essa é uma meta nossa, né? Bem, eu acho, sim, que o mundo, a sociedade precisa tanto de ajuda, né? E precisa tanto desse trabalho. Então o que me motivou é ver essas pessoas que estão à margem da sociedade, né? E que não tem, elas não têm oportunidades para que possam estar participando de um projeto assim, né? Então a gente até faz isso e tem o objetivo de sensibilizar outras pessoas também, para que venham participar, para que venham também desenvolver outro projeto, em outras áreas, porque a sociedade precisa desse tipo de trabalho. Bem, a gente senta, né? Nós três, né? A gente senta e a gente planeja. Por exemplo, a gente vem uma vez por semana, né? Tal dia nós vamos fazer um artesanato, né? Inclusive reaproveitando o material, né? Que vai lá prejudicar a natureza, né? Então ensinar também como que se pode reaproveitar. Outro dia a gente vem trazer jogos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio, né? A aprimorar mais o raciocínio da gente. Então a gente senta e vai se organizando para cada dia trazer uma atividade diferente no sentido de despertar alegria, vontade de viver, esse sentimento bom que a gente tem. Eu acho que é visível isso. Eu acho que é visível, eu acho que também a gente, vocês aqui hoje puderam perceber também que mesmo as pessoas que não quiseram participar no início, que há sempre um pouquinho de resistência no início da atividade, a gente tem que chamar eles várias vezes. Então, mas quando eles começam, eles estão super envolvidos ali, né? Eles querem fazer atividade envolvidos e esquecem totalmente dos problemas, né? Então, vamos lá. Olha, esse momento de integração, de alegria, recriação que a gente tem com essas senhoras que se dispõem a vir aqui é a coisa melhor que tem. Com isso faz com que nós nos esquecemos das nossas doenças, das nossas coisas, das nossas preocupações, digamos assim, e vamos brincar, vamos fazer artesanato e tudo mais. Mas gostaríamos que tivesse mais gente que viesse também pela manhã para ajudar nós, né? Alguns voluntários que se dispusessem a vir pela manhã seria bonito. Olha, aprendemos a fazer hoje uma coisa aí, um reaproveitamento. E a gente brinca, a gente joga. Então, isso é importante. A gente faz um alongamento e tudo mais, né? À tarde tem pouca gente na casa, porque todo mundo vai, de manhã tem mais gente. Então, se alguém disporia de se fazer presente aqui, os voluntários conosco seriam muito bem-vindos. Essa dança, esse alongamento que a gente faz, é muito bonito. A gente, é uma integração a mais que a gente tem com o pessoal, né? Então, a gente aproveita isso aí sem problema. É bonito. E como eu já disse, a gente esquece de todos os problemas que se tem. O trabalho que está sendo feito ultimamente é em vista também de uma reestruturação desta casa de passagem, hoje conhecida como casa de passagem. É uma reestruturação, sobretudo interna, para melhorar a acolhida, o cuidado, o tratamento dos nossos doentes, do povo em situação de rua, de imigrantes, de pessoas de passagem que precisam dessa ajuda. Portanto, nós renovamos o apelo, convidamos você, se por acaso não conhece este trabalho, ou este local específico, a oportunidade de nos visitar, de conhecer, de ser um amigo da casa, um benfeitor da casa, né? Alguns são benfeitores com ajuda, dizemos, material, econômica, com alimentos, e com tantas coisas que aí necessitam. Outros se tornam benfeitores porque amigos, porque marcam presença, porque acompanham e fazem parte dessa grande família, então, da ação social, do trabalho da nossa diocese. Então, relembrando rapidamente este histórico, né? Lembrar que este é um, eu costumo dizer, né? A casa de passagem de Chapecó, depois, ela se multiplica também em tantas outras ações, assim, no contexto das 40 paróquias da diocese, ali é um cantinho de esperança, né? É um cantinho de promoção, de defesa da vida, é um lugar onde se procura viver aquela dimensão mais concreta do Evangelho, né? Onde Jesus diz, eu tive fome, você me deu de comer, eu estava doente, você me visitou, eu era peregrino, você me acolheu, né? Então, essa é a função, a missão, aquilo que se faz e que se pode fazer, pelo bem dos mais necessitados, dos mais pobres, daqueles que realmente precisam da nossa presença, da nossa proximidade e da nossa ajuda. Por exemplo, além das refeições e do pernoite, a gente tem o atendimento técnico, né? Em 2013, quando mudou a legislação, quando a gente precisou adaptar de albergue para casa de passagem, junto com a legislação, veio determinações das quais a gente precisou se adaptar. Algumas delas, por necessidade iminente, a gente teve que adaptar, mas outras foram ficando, né? Por exemplo, uma das ampliações, banheiro sanitário para todo esse número de pessoas, um refeitório ampliado, como a demanda está aumentando significativamente, então a gente não consegue mais abarcar no espaço que a gente tem. Sala de atividades, a gente fazia atividades no refeitório, então o espaço não era adequado, o pessoal saía da alimentação, já fazia atividade, então também não é um espaço que chame para eles fazerem atividade, né? Outra necessidade dos pacientes, por exemplo, também é a ampliação do refeitório, a demanda também é grande, né? Hoje a gente nega, porque a gente não tem mais vagas, a gente nega acolhimento, readaptação mesmo do local, como foi um local sempre adaptado, não temos espaços específicos, né? Mesmo para armazenamento de alimentos, às vezes a gente faz alguma coisa de coordenação, de administração financeira nos mesmos espaços, né? Então não são espaços adequados, as salas da equipe técnica, né? Não proporcionam, mesmo o sigilo adequado, né? Nem todas têm uma acústica legal, não proporciona que o usuário se sinta extremamente à vontade para que ele consiga, né? Contar da sua vida e assim as técnicas forem fazendo os encaminhamentos necessários. Então são várias as reformas, as alterações e adequações, como a gente está definindo, que serão feitas no espaço, né? Mas especialmente para garantir uma maior qualidade no atendimento desses usuários, né? No atendimento, na estada, no pernoito e pelos dias que eles passarem aqui. Então, a legislação prevê que se tenha o acolhimento de até 50 pessoas. Ela prevê um teto, né? Ela não prevê um mínimo. O nosso aporte hoje é no acolhimento, no pernoito, de 32 pessoas, né? Então, ampliando uma área de sala de atividades que a gente tem, a gente vai proporcionar ampliação também de algumas camas, de alguns leitos. Ampliação disso. A ampliação das salas da equipe técnica, que são, por exemplo, a sala da enfermeira é minúscula, né? Então, se ela tiver que abrir a maca, ela precisa arredar a mesa e dar um jeito, né? Mesmo a sala da psicóloga e da assistente social, né? Não são salas adequadas. A acústica não permite que se tenha todo o necessário para um atendimento técnico de qualidade. São pequenas, geram um desconforto. O refeitório mesmo, as mesas. Então, algumas mesas deterioradas pelo tempo já. Então, a gente vai ampliar isso, gerar uma maior qualidade, por exemplo, nos sanitários, que hoje a gente tem um, né? Toda essa adequação também para pessoas com deficiência, né? Que hoje a gente não tem no espaço, né? Desde espaço para cadeirante, os suportes, mesmo como o espaço é todo em brita, que vai até o espaço que eles têm o pernoite. Então, todas essas adequações proporcionarão uma melhor qualidade no atendimento, né? Então, assim, estamos caminhando chegamos até essa altura e percebemos, assim, do quanto nós precisamos adequar os espaços, criar acessibilidade, fazer alguns ajustes nos espaços. E aí a nossa diretoria, desde o ano passado, tem no coração de fazer esse trabalho. Foi feito um projeto no começo do ano. Esse projeto já ficou bem interessante. Ficou bem interessante esse projeto, no sentido, assim, da adequação de espaço, que a equipe técnica está precisando de um espaço mais adequado para atender as pessoas. Nós temos o espaço socioso e precisando de um espaço para as famílias. Então, está se criando uma suíte para as famílias. Adequar também o espaço da alimentação do pessoal de rua, que está pequeno, a parte de higiene, está um banheiro para muitas pessoas, o pessoal dos doentes que precisam de um espaço mais adequado para a refeição. Então, tudo isso está contemplado nesse projeto. E esse projeto estava pronto, tudo, e veio a equipe do Rotary e nos desafiou para a gente fazer um projeto já pensando naquilo que nós precisamos dali para frente. E dando esse suporte, essa motivação, dando essa certeza de que a gente vai correr atrás daquilo que nós precisamos, tanto de verba financeira, quanto de pessoas. E isso nos animou a repensar o projeto. Então, agora nós estamos, nesse momento, está sendo feito outro projeto para pensarmos em ampliar mais ainda, para acolher mais pessoas para tratamento. Até no meio desse tempo, nós ficamos sabendo que o hospital da criança, a casa que acolhia os pais e as crianças lá, estava sendo fechada. Então, as crianças internadas no hospital lá e os pais sem o suporte. Então, nós também nos preocupamos com isso. E a gente está pensando também oferecer esse trabalho para essas crianças. Então, numa ala dessa casa, vai ter uma ala especial onde vai ter pais e crianças. Outra ala, então já está acontecendo o que é o pessoal dos doentes, dos pacientes. E já temos o espaço do pessoal de rua que também vai estar sendo ampliado tanto no sentido de alojamento, quanto no sentido de ter espaço para alimentação e higiene. Então, assim, a gente precisa de muita ajuda, desde alimentação, desde produtos de higiene pessoal, de roupas. agora, nessa reforma, então a gente precisa de doação para tudo, desde tijolos, desde material de construção, de tudo para isso acontecer. A população, a princípio, a gente convida que venha conhecer o espaço. Conhecendo, a gente consegue perceber que é um espaço que desenvolve um serviço sério, um serviço que prima pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento integral, pela autonomia desses usuários que aqui acessam. E as doações podem vir de várias formas. Por exemplo, essas doações que vêm mesmo financeiramente, propriamente dito, um valor real, pode ser também em alimento, pode ser material de limpeza, material de higiene. Se quiser, vou passar aí daqui a pouco o que eu posso levar. Se quiser ligar para ver o que a gente está necessitando nesse mês, nessa semana, por exemplo, já qualifica do que às vezes vira uma quantidade grande de algum alimento, por exemplo, que talvez não seja o que a gente mais está precisando. Então, as doações são nesse sentido, de proporcionar também que com isso a gente consiga garantir que esse atendimento tenha essa qualidade. Então, eu tenho falado que nós precisamos de pessoas que venham nos ajudar a fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas ainda, mais amadas ainda, mas também nós temos um problema que é o espaço físico. Hoje, nós temos um projeto que contempla essa ampliação do espaço físico, que contempla a adequação de espaços, mas também a gente tem uma certa restrição porque nós não temos condições financeiras por nós. Nós precisamos contar com pessoas bondosas que venham nos ajudar. Então, já tem gente ajudando fazendo projetos, tem gente nos motivando a gente levar essa ideia adiante, que realmente o pessoal que tem visto que está precisando de espaço, nós não temos hoje espaço para acolher famílias, nós queremos criar um espaço para as famílias, nós hoje não temos condições de acolher nem todos o pessoal de rua que gostaria de dormir aqui. nós sabemos que muitos doentes gostariam ainda de vir aqui, ficar aqui para poder fazer seus tratamentos, mas o nosso espaço é restrito e a gente precisa realmente ampliar. Então, contando mesmo com pessoas bondosas, não só de Chapecó, mas também das cidades de onde vem esse pessoal, das cidades onde vem o povo do tratamento, das cidades onde vem o pessoal de rua, porque às vezes a gente acha que o pessoal de rua é só de Chapecó, não, eles vêm de diversos municípios, diversas localidades. Então, assim, quanto mais gente estiver contribuindo, cada um se doando um pouco, eu penso que Deus vai tocando o coração de cada um e que você não feche o coração. Leve esse sentimento de querer ajudar adiante e motive ao teu redor as pessoas que possam se sentir valorizadas também. Essa questão, assim, como eu posso ajudar, é interessante que a pessoa possa conhecer, mas aquelas que não conseguem conhecer e sentem o toque no coração, fica o convite. E aquelas que querem vir conhecer a casa, a gente está sempre à disposição, mostra a casa para ver o que acontece, que aqui realmente se vive o evangelho, aqui se vive a doação, a caridade. Para você se sentir mais motivado, é importante que venha até a casa. então você pode estar contribuindo com a casa através da conta bancária, você pode estar contribuindo através dos trabalhos junto com o pessoal, você pode estar contribuindo, fazendo com que os projetos, os materiais de construção que nós precisamos para fazer a ampliação possam chegar até a casa, você pode estar ligando para oferecer o que você tiver. então o nosso dia a dia a gente oferece a comida, então realmente não podemos nos queixar, a comida sempre tem, tem comida em fartura, nós recebemos roupas, calçados, graças a Deus sempre tem, e por quê? Porque sempre está chegando, nunca para de chegar, mas nesse momento nós precisamos olhar um pouquinho mais adiante, criar esse espaço e também o que precisa depois para esse espaço, vai precisar com certeza camas, colchões, roupa de cama, armários, então tem diversas maneiras de ajudar. Parabéns a todos os voluntários que apoiam esse projeto, que estão apoiando, servindo de uma forma ou de outra. E fica um exemplo, um espelho para que todos nós servimos como elo, que esse é o grande propósito, eu acredito, de todos nós como seres humanos, servimos uns aos outros, nos apoiarmos, somarmos, sermos elos para vivermos de uma forma mais harmônica e feliz. Destinar um pouco do seu tempo em favor do outro, este é o elo que queremos formar e para isso precisamos da sua colaboração, seja como voluntário, fazendo dinâmicas, conhecendo espaço, doando alimentos, roupas, produtos de limpeza ou materiais de construção para ampliação, o que você puder. inspire sua família, amigos, colegas de trabalho, funcionários e ajude este brilhante projeto. Seja você um agente transformador do mundo. Pessoas melhores para um mundo melhor. Vem com a gente, Elos do Bem. Música 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 Música